Eu encontrei a família CatNap E então eles me adotaram E me transformaram em um speed gato Não que eu não seja Mas agora eu irei fazer tudo o que o CatNap faz Desde assustar humanos Ou até mesmo botá-los para dormir Agora eu quero esclarecer alguma coisa Aqui na fábrica Pop Playtime Ei você, você mesmo Oh CatNap Ah, que é? Que é? Olha só, eu quero saber Se já saiu o capítulo 3 de Pop Playtime Você tá jogando o capítulo 3? Não Então não saiu Ah, pera aí É sério? E não vai sair não? Ia sair esse mês É, mas adiós Ai cara, de novo? É sério isso? Aham, não tem Eu hein, eles fiquem rolando a gente Quer saber? Eu vou embora daqui Não vou jogar mais esse jogo não Ah, pera aí, pera aí O que foi? Ah, o que foi? Você veio aqui só para perguntar quando é que vai sair? Isso aí E você veio sozinho? Ah, eu vim, por quê? Você é bem corajoso, né? Ah, é, é, como assim? Eu vim aqui para tentar saber do novo jogo É, mas você sabe que aqui tem um monte de brinquedo que te ataca e tudo mais Aí você veio aí todo sozinho, sem família, sem amigos, desarmado Só dos feios, com um monte de pessoa correndo de você Ai, olha só, para de me insultar, tá bom? Olha, eu tenho muito bem, eu tenho família e amigos, tá bom? Ah, mas não estou vendo ninguém, então deve estar mentindo Coitado O que? Claro que eu tenho, eu hein Não, mas não se preocupe, ó A sua feiura pode passar, porque eu e minha noiva vamos te adotar Ah, pera aí, você em quem? Minha noiva, esse aqui amor Oi Quem que é esse feio, desarmado, que está sozinho, sem ninguém, amor? O quê? É o nosso novo filho, eu acabei de adotar ele Ah, oi filhinho, tudo bem? Pera aí, olha só, para começar, eu não topei ser adotado por vocês, tá bom, seus moços? Ah, ele tem razão, né? Ele ainda não está no shape É verdade, ele tem que ficar mais bonito Que papel é esse? Tem que ficar mais bonito Mas tem que ficar bonito, vou preparar um especial bom, assim O quê? Ah, o que foi? Você tacou em mim, eu, hein? Agora pegadinho Ah, pera aí, o quê? É, qual assim, ó Pera aí, por que tem o rabo roxo? Pera aí, o que que está acontecendo comigo? Por que tem o orelha roxa e rabo roxo? É Eu quero subir agora Exato, seu nome agora vai ser Cat Speed Cat Speed? Não, meu nome é Speed, tá bom? Tá bom, Cat Speed Meu nome é Speed Tá, mas pode me chamar de Speed Tá bom, Cat Speed Ai, olha só, de qualquer maneira, eu não quero fazer parte da família de vocês, não Eu vou embora daqui, tá? Não, 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 vai embora não Agora que você faz parte da família, você vai ter que se provar ou tal Aham E se não aceitar, a gente te pega Ah, pensando pro lado bom, eu acho que, na verdade, assim, não é tão ruim, assim, ser a família de vocês Ah, maravilha Então, você vai ter que provar que é capaz, tá pronto? Ah, estou Ótimo, é o seguinte, vai vir os humanos aí perguntar a mesma besteira que você perguntou E eu quero que você assuste eles bem mais pra dentro Pra gente poder prender eles e depois assustar muito, né, amor? Aham Ah, pode deixar, eu vou atacar eles com tudo Eita Aê, isso aí, meu filho Ele aprendeu rápido Então a gente vai se esconder É, a gente vai se esconder e você se prepara Ai Tá bom, tá bom Tá bom, vai por aí Ai, tá, galera Ai, eu tenho que me esconder Vou me esconder Já sei, vou me esconder aqui Eu vou pegar eles desprevenidos Que esses humanos bobos Quem acha que ainda vai avançar pra pleitar aí? Olha, o bom é que agora eu tenho poderes também do Cat Nap Eu vou poder assustar eles à vontade Escorregador Uou Que legal Isso foi muito bom Aham, tá Vamos ver onde é que tá isso daqui Porque eu quero satisfação aqui Alô, monstros Quero saber onde tá o capítulo 3 Alguém aí? Opa O que? Olha eles dois Ah, então é beleza Vai ser um prazer assustá-los Ah Você está chamando alguém Ei, aqui Ai, voz de fuinha Ah, é o Speed Ei, voz de fuinha é nada Sou Eu não sou Speed Eu sou Cat Speed Nap Ah, Cat Speed Nap O que é isso? Ah, vocês não estão vendo? Eu tenho orelhas roxas e rabo roxo, meus queridos Não O que? O Speed é furry Coitado Não, olha só Ai, que legal, cara Eu fui adotado pelo Cat Nap, tá? Aí agora ficou triste Adotado pelo Cat Nap É, olha Ele chegou nesse nível É, eu hein Ó, e pra informação de vocês Não vai ter capítulo 3 esse ano Não vai ter Ah, então a gente vai embora Sai da frente A gente vai passar Eu não posso deixar Ué, como assim? Eu não posso deixar Não pode deixar nada Sai da frente, Speed Ah, ah, eu agora sou um monstro de Pop Playtime Agora eu consigo atacar vocês E vou até Ah, levá-los para a comida do Hugwug Ah, 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 ah Eu vou fazer vocês O quê? Ele solta a fumaça agora Não vai ter dinheiro Cuidado Eu vou atacar vocês Ai, olha só Que bacana Eu tenho os poderes de um bafo hoje Igual do Cat Nap Bom, isso eu acho bem legal de se fazer É É, eu mandei bem Eu tô falando Eu consegui assustar eles Isso aí Eu assustei os humanos Lá para a parte do PJ Punk Ah, a parte do PJ Punk Aham Ah, maravilha Bom, ele conseguiu Ai, que bom Parabéns Isso É, mas agora vocês vão deixar eles saírem, né E ir embora e tudo mais Ah, ainda não Você precisa se preparar para a segunda parte do seu desafio Perfeito Olha, os seus amigos estão ali embaixo E a sua missão é fazê-los dormir Ah, isso é legal Ah, eu acho que eu posso fazer Eu vou tacar o meu poder neles e deixar eles dormirem Ótimo Ai, depois vocês chamam a gente Porque a gente vai levar eles para o Hangway comer Peraí, o quê? Como assim? Por que vocês vão levar eles para o Hangway comer? Ah, achei que eu não matava A gente queria fazer uma surpresa legal para eles, sabe? Ah O quê? Não Mas eles são os meus amigos Eu não posso fazer isso com eles Ah, então a gente pode servir três no jantar Com seus amigos e você O quê? Não, não, não Peraí, peraí Tá, tá Pensei por um lado Bom, eu acho que eu posso Eu posso fazer isso com eles mesmo É Isso aí Ah Para, filho Então a gente vai ficar te observando nas espreitas E você faz todo o trabalho, ok? Ah Tá bom Pode deixar Vamos lá, vai Vamos lá, vai Tá Ai, agora Eu tenho que fazê-los dormir Será que eles devem estar escuros? Ah Eles estão ali, olha só Menos mal Ah 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 Seu gostor Sai daqui Me feia Ah Para onde vocês pensam que vocês vão, hein? Para ser sincero, não sei nem como é que ir para os cantos Eu sei que é um negócio de puzzle de ir para o lado, para o outro, para cima, para baixo, direita, esquerda Só que eu não entendi nada Que? Olha só Para a informação de vocês Eu vou fazer vocês dormir Não, para que fazer dormir? A gente não está com sono, não Não E se utilizar o meu raio e dá volta do sono, hein? Ai A gente tem que ir para algum lugar e agora Ai, eu não sei Se eu fosse vocês Agora Ah Não, não Ah Eu vou pegar vocês Ah Vocês são muito espertinhos, mas não podem fugir de mim Próximo, vocês foram Ah 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 Eu não estou aqui Eu vou pegar vocês Não tem para onde fugir Ai Eu estou com a vermelha Eu sou o filho do Kent aqui Peraí, para onde vocês estão indo? Eu, hein Peraí, isso aqui é um labirinto, é? Eu acho que sim Vamos ver Ai 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 Peraí 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 Por favor da partida Sai de mim Calma lá Calma lá Calma lá Ei, Jack Eu não quero fazer isso com vocês Eu não quero Olha só Na verdade Os meus pais Que me adotaram Que é o Kent Eu acho que eles Eles não podem ficar de olho aqui Mas Eles estão me forçando A fazer vocês dormirem Para o que? Para eu dar vocês de comida Para o Huggy Wuggy Você vai dar a gente de comida para o Huggy Wuggy? Que péssima amiga você é Não Eu não vou Eu não vou fazer isso Eu quero arrumar um jeito De nós três saímos vivos Daqui da fábrica Pop Playtime Ah E que tá pela porta da frente? Ah é? Então Será que eles vão deixar? Os bichos vão deixar? Aí é outra história Então Eu acho que nós podemos acabar saindo Lá no salão principal E aí Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar E vou fingir que eu capturei vocês Porque vocês vão ficar deitadinhos No chão Quietinhos E aí eu vou chamar o CatNap Para conferir E aí depois eu vou tacar meu gás de sono neles E eles vão dormir também Ok? Ah Acho que entendi É Então agora Socorro Eu vou pegar todos vocês Não adianta fugir De mim Ah não Vai entrar atrás da gente Vamos correr Não tem pra onde fugir Eu sou o CatSpeedNap Para onde vocês estão indo? Ah não Eles estão tentando fugir de mim Eu vou capturar vocês Vocês vão ver Não Não nos capturem Ah Não Lá vou eu Ah O que? Ah não E eu vou ter que derrubar vocês lá embaixo Ah não É Aqui não é fácil E agora hein Ah não Vamos ter que Ah Dormir Isso aí Olha só Parece que eu peguei eles Ah 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 Eu sou o melhor Eu capturei esses dois humanos bobos Que estão aqui na minha frente Agora vocês vão virar Ah Olha só Você tem que ser filha É Tá vendo Eles vão servir de comida para o Hugwood Parabéns Parabéns Você vai dar bem Parabéns Parabéns Ai Obrigado Olha só E vê Esse aqui até fede um pouco Olha aí Tem cheiro de água do mar É Mas sabe o que não vai feder? O que? Quando vocês dois estiverem dormindo O que? Ah 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 É Engraçado É É É É É É É É Isso aí Ou melhor Eu posso ajudar vocês no sono de vocês Ok Então Eu não sou filho de vocês Meus senhores Desculpa Mas eu tenho que ficar do lado Dos meus amigos Ah Não é que deu certo? Olha só Ele está dormindo Ai gatinho fofinho Meu Deus Que gato Eu hein Que gato assombrado Ai Tá Pelo menos Eu consegui fazê-los dormir Agora galera Vocês já podem acordar Eles já dormiram Acordando Ah Mas eu estava com um sono tão bom É sério Então eu vou usar meu poder em vocês Não 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 Acorda Acorda Ai 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 Tô bem Tô bem Oi Ótimo Ótimo Então era esses dois que estavam fazendo Eu oferecer a vocês de comida pro Huggy Wuggy Tá vendo? Ó Ó Que bonitinho Que bonitinho É Toma cuidado Que eles podem assustar Hein Então Se vocês quiserem ficar aí Vocês podem ficar Mas eu acho que eles já vão embora Eu nunca mais vou voltar aqui Não Não Pera aí A gente vai contigo Cara Não quero ficar aqui não É Melhor a gente ir Porque o capítulo 3 Só ano que vem Galera Só ano que vem Eu tenho uma dúvida O que? Como é que você vai tirar essa orelha desse rabo? Ai Cara Eu acho que também Só ano que vem Ah 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 NIE Aplausos